E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTur, vou trazer mais um vídeo para vocês Esse é um vídeo bem rápido para mostrar O que eu ganhei aqui Esse aqui foi um prêmio de um concurso cultural do canal do nosso parceiro Rafael Cuxida Eu prometi para ele que quando eu recebesse o prêmio eu ia fazer um vídeo aqui para o canal Então vamos abrir ele aqui O canal do nosso parceiro vai estar aí na descrição Rafael Cuxida E o prêmio que eu ganhei foi Uma Squeeze Uma Foca Uma Squeeze da Satsuki Do jogo Song of Memories Vou mostrar para vocês aqui É uma Squeeze muito bonita Prateada como vocês podem ver aqui Detalizada Customizada Customizada com a personagem do jogo Muito bonito Vou mostrar aqui para vocês Aqui é a Squeeze Você aperta aqui para liberar água Ela é rosqueada É uma Squeeze muito bem feita Boa qualidade Vocês podem ver Então dificilmente vai vazar alguma coisa Muito bonito mesmo O canal do nosso parceiro Rafael Cuxida Se eu não me engano deve ser o maior Canal brasileiro de Song of Memory É um canal muito legal que tem gameplays Coisas relacionadas a anime Cosplay Então se vocês puderem dar uma olhada lá no canal dele Com certeza vocês vão gostar E aqui um pouquinho mais da Squeeze Que é a parte de baixo Muito bonito mesmo Nem sei se eu vou usar Acho que eu vou deixar com um enfeite No meu quarto porque é muito bonito Aqui a Squeeze Da Satsuki Do jogo Song of Memories Então é isso pessoal Esse aqui foi um vídeo bem rapidinho Só para mostrar aqui o prêmio que eu ganhei Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima